Quem acompanha aqui o canal sabe que esse ano o jogo que eu estava mais ansioso pelo lançamento era o Six Days em Faluja, mas tem um outro jogo que também sai esse ano e que eu estou aguardando bastante, então vamos lá falar sobre ele. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Roth e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um jogo que praticamente ninguém está falando por aí, beleza, mas que eu acho que tem tudo para ser um jogaço e eu tenho quase certeza que vai surpreender muita gente, é claro que eu estou falando aqui do Helldivers 2, vocês devem lembrar aí do anúncio dele, foi recentemente agora no Playstation Showcase, é um jogo de tiro tático extremamente viciante, vai sair agora em 2023, como eu já falei, vai sair para PC e para PS5, eu vou explicar a vocês aqui o porquê que eu estou tão ansioso por esse jogo e porque eu acho que ele vai surpreender positivamente muita gente. Mas antes, surtos elétricos podem causar danos terríveis ao seu console ou ao seu PC e game, enfim. Então a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você está vendo aí na tela, tem vários modelos e com esse dispositivo os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link para compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Vamos lá então, como eu ia dizendo, eu tenho certeza que muita gente que nunca nem escutou falar nesse jogo vai se viciar nele, inclusive para quem está aí procurando um jogo de tiro tático em terceira pessoa, esse aqui com certeza vai ser uma excelente opção, jogo bem tático, combate bem estratégico, tem bastante ação e precisa de muita coordenação da equipe para poder finalizar as missões. Ou seja, é um prato cheio, né? Só que aí você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é esse Helldivers, né? Ou no caso, o Helldivers 2 que está para lançar aí. Beleza então, vamos lá, né? Como eu disse, Helldivers é um shooter tático com foco na cooperação. Até tem como ser jogado solo, mas essa não é a forma ideal de se jogar. O jogo é tão focado no coletivo que a própria campanha dele precisa do apoio da comunidade inteira para poder ser concluída. O jogo não tem lá uma campanha com uma história profunda, uma super história foda nem nada. Basicamente a gente assume o papel de um soldado da Helldivers, uma espécie de força de elite que é responsável por proteger a super terra e aí essa terra está ameaçada por algumas forças alienígenas. Essas raças, elas basicamente estão tentando dominar a galáxia ali e cabe a nós mitigar a influência deles. Ou seja, nós precisamos viajar por vários planetas aí para poder acabar com esses invasores. Enfim, tudo isso aí que eu falei é só uma desculpa para poder a gente viajar de planeta em planeta e sair tocando terror nos bichos e é aí exatamente nesse ponto que o jogo brilha demais porque a gameplay desse jogo é extremamente viciante, muito bem pensada. Só lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui relacionado ao primeiro jogo vale para o segundo também, ok? Porque esse Helldivers 2 é como se ele fosse um remake do primeiro jogo, só que com câmera em terceira pessoa, o que deixa tudo muito mais interessante e muito mais tático também. Uma das coisas que eu mais gosto nesse game aqui é o sistema de estratégias dele, né? Basicamente, antes de qualquer missão, nós temos ali uma área de preparação, como acontece em muitos jogos, e aí nós podemos escolher uma série de itens para poder levar para usar durante os combates, né? E aí tem várias coisas que a gente vai desbloqueando conforme a gente vai progredindo, tem armas, tem diversos tipos de armas, na verdade, né? Tem vários veículos, tem drones, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode utilizar durante os combates aí. Só lembrando que esses itens, eles não vêm conosco, ok? Quando a gente aterrissa nos planetas. Eles ficam à disposição para ser solicitados na aeronave base que fica orbitando o planeta em que a gente está, no caso. É uma mecânica muito boa porque deixa o combate muito mais dinâmico e realista também. Ficaria meio esquisito se viesse aquela tralha toda junto com a gente, não sei, assim eu acho que fica melhor, porque a gente pode solicitar durante os combates, inclusive a gente pode utilizar essas cápsulas que a gente solicita com esses itens até como arma, né? Porque onde ela cai, ela destrói o que tiver ali em volta, inclusive os nossos aliados, se eles estiverem lá. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse estilo de jogo tático que a gente enfrenta criaturas, aliens e tal, esse tipo de coisa. E eu também prefiro enfrentar humanos e tudo mais. Mas eu aposto que se vocês derem uma chance ao Helldivers, eu acho que vocês vão gostar. Por que eu digo isso? Porque aconteceu exatamente comigo. Também fui jogar esse jogo cheio de preconceitos, digamos assim. Falei, pô, eu não gosto desse estilo de jogo e tal. E cara, bastou eu jogar a primeira vez e eu já fiquei viciadaço. Aconteceu um negócio parecido, por exemplo, com um outro jogo que eu trouxe há um tempo atrás aqui. Era um jogo chamado Thunder Tier 1. Quem acompanha o canal aqui vai lembrar. Muita gente julgou esse jogo por ser um jogo com câmera isométrica e tal. Muita gente deu uma chance ao jogo e muita gente gostou bastante. Acabou mudando de ideia, comprou o jogo e joga até hoje, inclusive, né? Então eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Helldivers. Enfim, como eu já falei aqui algumas vezes, eu recomendo muito o Helldivers 2 sai ainda esse ano. Caso vocês queiram aquecer as turbinas e começar a entrar nessa vibe, tem o Helldivers 1 para PC, para PS3, PS4, PS5, enfim. A maior diferença entre o 1 e o 2, no caso, é a câmera, né? Porque o 1 tem câmera isométrica e o 2 vai ter uma câmera em terceira pessoa. Mas fora isso, a proposta é praticamente a mesma. Vocês vão sentir a vibe do que é o jogo. O jogo está totalmente em português, totalmente dublado em português, inclusive, que é uma coisa muito boa. Normalmente a Sony faz isso com os exclusivos dela. A qualidade realmente é sensacional. Comenta aí embaixo se vocês jogam ou se já jogaram também o Helldivers. Esse jogo é sensacional. E comenta também aí como é que está o hype para o Helldivers 2, beleza? Eu pirei quando vi o anúncio e estou aqui ansiosíssimo para jogar ele o quanto antes. Com certeza eu vou jogar muito. Vamos montar aí os nossos squads para poder jogar o Helldivers 2, pode ter certeza, beleza? Comenta aí embaixo e vamos conversar a respeito. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.